O chão tá molhado, mano. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Opa! Tem que tomar muito cuidado, cara, desse trânsito louco, cara. Deus me protege. Me protege, Deus. Tô muito com medo. Ai, ai. Esse aqui é um perigo. Um perigo. Molhado, mas eu quero chegar logo antes que escureça. Quero chegar logo no posto de gasolina ou na próxima. Escapei da morte. Escapei. Carambola. Minha amiga, me perdi. Calma que eu tô nervoso. Agora vamos organizar tudo da bike. Nossa, fui levantar a bike até o bagulho caiu. Merda da... Ah, não. Essa estrada é de louco. Essa foi pro pouco. Ah, foi logo o pote da comida. Com certeza agora os ovos quebraram. É, nesse ponto de vista, Pietro tá preocupado com os ovos. Porque os ovos caíram longe. Que deixou ficar aqui essa noite. Tem até banheiro, chuveiro. Essa casa é a outra que tem, que ele falou. Mas vai aproveitar e fazer o macarrão. É, já nesse fogãozinho aqui, ó. Fogão a lenha. Panela já tem, o macarrão já tem. Ruim demais. Coloquei muito sal. Eca! Quero agradecer aí o dono do Pioneiros, uma lanchonera que fica aqui entre São Bento e Sapucai. Ele disponibilizou esse lugar aí pra eu conseguir descansar hoje e também tomar um banho. A bicicleta eu já deixei aqui encostada. Foi essa pequena casinha que a gente ficou. Ah, nove horas e vamos só tomar um café ali na lanchonete. Lá na pista e depois seguir viagem. agora experimentando o pinhão. Ontem à noite eu tentei esquentar o pinhão, só que queimou. E vocês já comeram isso? Tem gosto de castanha, nem doce, nem salgado. Gosto de castanha. É bom que apareça no vídeo, eu tentei colocar no chão, não deu certo. Aí, obrigado. Ô, bom e muito mais prático. É mais fácil. Deixa eu pegar o pilhão aqui. Vamos agora continuar a pedalar. sair tarde, né? Quatro horas da tarde, então vou pedalar bem pouco. Só até a próxima cidade. Mas como é sábado, mano, eu tenho que editar vídeo, postar vídeo. Então, acaba atrasando mesmo. Na real, eu nem pedalo no final de semana. Fico mais focado nos vídeos. E chegamos na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Minas Gerais, passamos. Valeu, Minas Gerais. Agora chegamos oficialmente no estado de São Paulo. Voltamos a pedalar no tal do acostamento. É, agora já em Terras Paulista. Depois de pedalar em Minas Gerais por quase dois meses, chegamos nas Terras Paulistas.